A defesa do ex-presidente Lula levantou a suspeita de que a Operação Lava Jato esteja colaborando com o governo dos Estados Unidos. Em depoimento, Eduardo Leite, ex-executivo da empreiteira Camargo Correa, afirmou que foi procurado pelo Departamento de Justiça americano e que as informações foram compartilhadas com o Ministério Público Federal. Fui procurado pelo governo americano no intuito de buscar um interesse e entendimento das partes. Qual foi o órgão que procurou o senhor? J.O.J. E o senhor comunicou isso ao Ministério Público ou ao juízo? Com certeza, isso foi partilhado junto ao Ministério Público. Neste trecho do depoimento, Eduardo Leite diz que foi procurado pelo governo americano por intermédio de representantes da Operação Lava Jato. Em que status estão essas tratativas? Do mesmo jeito que elas começaram. Na verdade, foi uma busca do governo americano através da força-tarefa, no qual nós somos procurados para saber o intuito, o interesse em haver um partilhamento, ou da gente participar de um processo forçado lá. Mas o ex-executivo da Camargo Correia voltou atrás, após reação do procurador Diogo Castor de Matos e do juiz Sérgio Moro. Diante destas declarações, a defesa do ex-presidente Lula está apurando como a força-tarefa da Lava Jato está trabalhando. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, o advogado Cristiano Zanin alertou que nos Estados Unidos foram abertas ações bilionárias contra a Petrobras, usando elementos enviados pelo juiz Sérgio Moro. A reportagem também afirma que o Ministério Público Federal preferiu não se manifestar, porque o assunto em questão é sigiloso. A reportagem também afirma que o Ministério Público Federal preferiu não se manifestar,